E a Secretaria da Administração Penitenciária divulgou hoje o balanço das apreensões feitas em presídios do Oeste e do Noroeste Paulista. Dessa vez, nem os bolinhos de chuva escaparam da ação dos visitantes, pois uma travessa cheia deles foi apreendida. Todos estavam recheados de maconha e cocaína. Em Arasatuba, um religioso foi flagrado com um teclado musical que tinha um chip dentro. Nas partes íntimas, uma mulher escondia maconha, enquanto outra levava um celular, em Pacaembu. Em vasilhas com alimentos, os agentes encontraram maconha, cocaína e comprimidos de estimulante sexual em presídios de Presidente Bernardes e Mirandópolis. Uma mulher foi detida em Martinópolis com dois celulares sem carcaça na genitalia. As pessoas flagradas são excluídas do rol de visitas e levadas à Delegacia de Polícia Civil. Foi instaurado procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade dos presos nos flagrantes.